Este episódio do Man in the Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive. Kinghost. Tecnologia para empreender. FIAP. A melhor faculdade de tecnologia. Olá! Esse é o Man in the Arena, um videocast sobre empreendedorismo que a gente grava aqui na Livraria Cultura, no Shopping Guateni, em São Paulo. Eu sou o Miguel Cavalcante. Eu sou o Léo Cuba. E hoje a gente está aqui com o Rodolfo All, que é o Country Manager da Survey Monkey no Brasil. E a gente sempre faz uma primeira pergunta para falar do histórico profissional, mas o seu histórico é bem longo, mas vamos lá. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou falar bem resumidamente. Na época da faculdade, eu montei uma primeira empresa. Foi uma empresa que fazia controle de pragas urbanas, a famosa detetrizadora. E depois disso aí, eu tive também uma empresa que vendia produtos da Parmalat a domicílio. A gente é responsável de uma região de São Paulo, o bairro de Vila Mariana. Foi duas iniciativas empreendedoras que eu fiz, na época da faculdade. Ela não deram certo. Você estava na graduação ainda. Eu estava na graduação. E aí, eu tive que buscar dinheiro. Aí, eu virei estagiário de uma empresa defensiva agrícola. E depois disso, aí eu entrei no universo de empresa júnior. Eu comecei a trabalhar com consultoria em gestão empresarial. Eu estudei administração de empresas. E depois, eu comecei a trabalhar por conta, como consultor. E aí, depois, eu resolvi trabalhar em uma consultoria de um ex-professor meu em estratégia e organização. E depois, comecei a entrar para o universo de internet. Então, eu lembro, o primeiro trabalho era um portal de RH. Hoje, não existe mais esse portal. Na bolha, ele explodiu. E depois disso... Explodiu para baixo. Explodiu para baixo. Acabou o financiamento. A gente não tinha encontrado um modelo de negócio adequado na época. E aí, depois, eu percebi que o meu sonho sempre era gerenciar negócios. Então, no começo, eu tentei gerenciar meus próprios negócios, mas eu não tinha ainda experiência. Ainda faltavam alguns ingredientes. E eu falei, não, eu quero gerenciar um negócio próprio, só que eu não tenho mais recursos. Na época, eu não tinha mais dinheiro. E eu queria aprender com as pessoas. E eu queria gerenciar. Aí, eu conheci o pessoal da Manager Online, que é um site de empregos, e falei, olha, eu quero montar um negócio com vocês. Vamos montar uma unidade de negócio para vender cursos online. Criar cursos online e vender cursos online. Eles compraram a ideia. A gente começou atrás de pessoas de conteudista, os professores, web designers, roteiristas, enfim, para criar todos os cursos online e começar a vender isso pela internet. Mas que ano que é isso? Isso foi em 2000. Um tempo atrás. Em 2000, faz 14 anos atrás. E depois, aí a Cato, ficou sabendo que eu estava fazendo isso, na época, a Manager da Cato era concorrentes ferozes, aí um queria comer o outro. E nessa época, fui para a Cato para montar essa unidade de negócio de learning. fiquei sete anos lá, foi mágica. A gente chegou a ter mais de 100 professores trabalhando. Foi uma unidade de negócio que cresceu. Apesar do grupo ser uma coisa muito grande, a área de educação online cresceu bastante. Não, não era professor do full time. Não, não era professor do full time. A gente tinha um modelo que era o autor barra tutor. Então, a gente contratava eles por uma percentual, uma participação em cada curso que ele desenvolvia. A gente trouxe professores das principais instituições de ensino, FGV, pessoal da USP, pessoal da Poli, do Brasil inteiro, os tops eram autores nossos naquela época. E aí, por volta de 2008, eu achava que já tinha o meu ciclo encerrado na Cato. Aí eu descobri que o Monster estava vindo ao Brasil. E aí eu mandei um e-mail para eles e falaram, estou interessado, trabalho na Cato, estou interessado em ser a pessoa certa para o negócio de vocês. Que legal. E aí eles falaram, não, nós estamos precisando, vamos marcar uma call. Só que aí eu vou contar um segredo para vocês. O meu inglês naquela época não era muito bom. Eu me dei uma melhorada. Aí eu chamei o meu professor de inglês para participar da minha entrevista. João, do call. Aí naquela época eu já tinha celular, né? Viva a voz. Botei no celular, viva a voz. E o gringo lá falando 15 minutos, eu não entendia quase nada. Porque o pessoal era de Boston, né? A sede era de Boston. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí o meu professor de inglês falava em três, quatro palavras. Ele falou isso, 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 isso. Aí eu ia lá e falava mais 15 minutos. E aí foi, 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 foi. Aí depois no final ele falou, você vai falar com uma outra pessoa, né? Com outro vice-presidente. E foi a mesma coisa. Convidei o meu professor para participar da entrevista. Falando, falando, falando. Aí tudo bem. Aí depois no final ele falou, Rodolfo, gostamos de você. Só que eu te quero que eu te conheci pessoalmente. Aí, aí eu, tudo bem, vamos lá. O professor você quer conhecer também. Aí eu pensei, leva meu professor ou não, né? Essa é uma história engraçada. Mas o meu objetivo era me vender, né? Eu tinha que usar os recursos que eu tinha. Então o professor de inglês era um recurso que eu tinha. É, claro. E aí o que aconteceu? Marcamos. Só que eles, eles tinham, ficaram num hotel. Eu encontrei eles no hotel, eles atrasaram, né? E chegou 11 horas da noite no hotel e eu esperando lá. Aí eu falei, ah, tu vai lá, toma um banho, volta. Aí eu já tinha pesquisado dentro do hotel quais eram os restaurantes que eles tinham disponíveis. Era japonês, italiano. Eu vou vender ideia para eles jantarem aqui. E a gente conversa aqui, né? Numa boa. Porque é um outro desafio é... Eu não sou muito bom motorista. E eu não consigo falar dirigindo. Muito menos de inglês. Muito mais de inglês. Ainda mais uma entrevista, né? Para ser o... Muito bom, cara. O gestor querendo empresa no Brasil. Resumindo. Os caras não quiseram. Falam, estamos enjoados de comida de hotel. Vamos a algum lugar. E eu estava em uma região, claro, na Berrino, que eu não conhecia muito. Resumindo. Os caras queriam comida japonesa. Tinha uma... Parei na JK. Tinha uma pizzaria lá. Fala, pizza, pizza, pizza. Fala, vamos lá. Vamos comer pizza. Isso aí já era mais de meia-noite. E aí comecei aquele inglês macarrônico, macarrônico. E aí o pessoal da mesa do lado, que nem me conhecia, começaram. O book is on the table. O book is on the table. Aí eu falei, não. Aí os caras estão brincando comigo, né? E os grinhos querendo saber o que era tal desse book is on the table. Eu falei, não. Isso é a primeira aula de inglês de qualquer escola. Você vai ter um book is on the table. Muito bom. Aí eu falei, não. Aí tudo bem. Aí conversa vem. Aí eu fui me desenvolvendo. Aí eu tinha... Aí que entra a questão de você ter um negócio próprio. Eu meio que desenvolvi. Não um negócio... Um plano de negócio, né? E nem muito menos esse, né? O business model. Mas eu pensei... Eu construí os principais elementos, né? Eu fiz um mapa mental. Qual que era o... O que seria o monster no Brasil. O que seria o monster no Brasil. Qual que seria a estratégia de penetração. Eu gastei 50 horas preparando. Então eu sabia que o meu inglês não seria o fator... Sim. Mas o meu cara era a manager arena, né? Você tinha que mostrar, né? É, estava ali, né? Você sabia o que você queria mostrar para compensar o idioma. Para compensar o idioma. E eu, na minha cabeça, o mindset não era... Eu não estava aí. Não era entrevista de emprego para mim. A primeira seria a minha primeira reunião de trabalho. Eu já fui com isso... Contratado. Já venci. Haja como se já fosse. Haja como se já fosse. Eu fui com esse espírito. E aí... Ideias, tamanho do mercado. Coisas que nem a Cato tinha. Eu desenvolvi, eu pesquisei. Eu fui atrás. Falei o tamanho do mercado é esse. Os desafios são esses. Os novos players são esses. Expliquei... Mas você tinha experiência, né? Não, eu já tinha experiência. Sete anos de Cato. Há sete anos de Cato. Um ano de manager. Já tinha... Eu já sabia de mercado. Já tinha uma leitura boa desse mercado. Mesmo não atuando diretamente no negócio de job board. Porque job board era o site de emprego. E eu não participava ativamente. E por mais que você estivesse na Cato. Mas na Cato foi curso. Foi cursos online. Sim. E eu participava toda semana. Tinha uma reunião com todos os gestores. E a gente discutia o principal negócio. Que era a bacalaiteira do negócio. Que é ainda, né? Continua sendo. E essa história... Aí eu fui contratado. O cara falou, não, você é o cara. Vou te contratar. Aí depois teve vários conferências de escola. Que sabe quando a linha cai? Aí você falou, não, aqui no Brasil a infra não está boa. É porque eu não entendia muito bem o inglês. Tinha que aí a ligação, né? Aí eu voltava. Então no começo foi meio assim triste. Mas valeu a pena. Foi o esforço. E depois aí tem uma coisa bem engraçada nessa história. Mas eu achei várias coisas engraçadas. Mas eu estou achando muito bom. Porque assim, isso aqui, cara... Tipo, vou fazer um parênteses nisso. Porque isso é empreendedorismo. Tipo, o cara tem a coragem de falar, meu, eu não tenho... Tal pedaço aqui não tenho. Não tenho. Mas eu tenho a coragem de ir atrás e fazer. Não, e não por oportunismo. E não por oportunismo. Eu sabia que ia entregar. É, vontade de entregar e fazer o que precisava e tal. Era um risco calculado. É, era um risco calculado. Eu sabia que esse inglês era o meu gap e tal, correndo atrás. Sempre estudei, mas... Não, e você não precisava falar inglês para fazer o negócio virar aqui no Brasil, né? É, era mais para comunicação. E aí depois tinha um CEO da Europa, foi transferido para o Brasil. E a gente estava com esse, que era o responsável pelas operações internacionais. E a gente estava... Aí eu contei, falei, eu tenho um negócio para te contar, né? Aí eu contei essa história, que eu levei meu professor de inglês e tal. Aí ele começou a rir, começou a rir. Rachou o bico. Aí ele falou, Rodolfo, eu te contei uma outra história. Eu não entendi nada que você falou. Em nenhuma das conversas. Só na pizza ali, eu entendi. Aí o CEO lá de aula falou, meu, como você contratou esse cara? Ah, meu, ele falou umas palavras-chave que faziam sentido. Mostrou a energia, mostrou o que iria fazer acontecer. Os outros candidatos que eram formados nas principais universidades de fora do Brasil ou dentro, eles estavam mais numa postura, tipo assim, vende o monstro para mim. Mostra o que você me quer. E eu fiz o contrato, falei, eu quero o monstro. Já está escrito. Já está escrito. Então ele sentiu essa diferença. E hoje, desde sempre, quando eu contrato pessoas para trabalhar comigo, você sempre vê, você fala, essa pessoa tem que vender a minha empresa. Tudo bem, eu sempre tenho que vender. É sempre uma mão de duas vias. Sim, mas dois tem que se vender. Mas ele também tem que falar que está afim. Que ele é muito. Que ele quer estar comigo. E isso eu peguei e falei, eu vou aplicar e vou falar o que eu quero. E estava afim mesmo. E foi, eu fiquei três anos lá, foi uma experiência assim, hiper rica. Valeu a pena, enquanto durou o meu ciclo. Aí chegou um ponto que, enfim, o negócio ficou tão importante para o Monster, que a gente fez a transferência do CEO da Europa para o Brasil. Aí o meu escopo mudou e eu falei, nossa, eu acho que a minha parte, eu gostava de startup bem inicial, sabe? Montar aquela primeira equipe, pintar a parede, a gente pintou as paredes das cores. É isso que eu gostava, achava divertido essa parte inicial. Aí começaram já a implementar vários controles. Aí eu falei, não, já está ficando um cara multinacional. Perdeu o gostinho. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na SurveyMonkey. Eles estavam buscando um counter-manager no Brasil. E aí também é uma outra história engraçada, que aí não sei se existe coincidência na vida ou não. Aí eu descobri que o meu futuro chefe, ele era de Portugal. E foi bem na época que eu estava casando, né? E meu aluno de mel, eu ia ser em Portugal. Aí eu passei na frente de todo mundo, marquei 15 minutos no aeroporto lá. Estou indo aí, né? Estou indo aí. E aí ele pensou que fui lá para vender Monster para ele. Ele falou, não, eu quero essa vaga para mim. Eu quero. Estou na aluno de mel aqui, querendo a vaga. Aí o cara falou, meu, não legal, vamos conversar as próximas etapas. Enfim, eles vieram para o Brasil, me contrataram, aí falaram de novo, você é o cara certo. Mais de quantas pessoas a gente viu no... Quarenta pessoas? Quatrocentas pessoas. Quarenta com perfil muito bom, mas você é o cara. Só que tem um problema, se tem que melhor, tem inglês. Falei, tudo bem, aí eu comecei a estudar mais e mais e mais. Hoje já até dei palestra em inglês. A primeira que eu dei, o gaguejinho mais do que falei, mas rolou. Você levou professor de inglês? Não, professor de inglês dessa vez não dava para levar, né? Mas eu treinei, comecei a trabalhar muito esses pontos. E a SurveyMonkey está sendo uma experiência surreal para mim. É uma empresa fantástica. E assim, falando sobre SurveyMonkey, assim, acho que muita gente conhece, né? Uma empresa de SaaS, de software como serviço, B2B, de empresa para empresa. Mas quando você começa a pesquisar os números, impressiona. Eu não tinha noção do tamanho. Então, de uma empresa que levantou mais de 800 milhões de dólares em funding, em capital. Uma empresa que vale mais de 1 bilhão de dólares no mercado hoje. E que, uma curiosidade, né? O CEO, que é o David Goldberg, ele é marido da Sheryl Sandberg, que é a CEO do Facebook, né? Então, quer dizer, tem muito número, muita curiosidade. E assim, com esses números, o próximo passo de uma empresa como essa em crescimento, ou vai para um IPO, ou vai vender para uma empresa estrategicamente que seja importante a tua operação, né? Como que você vê? Então, fala um pouco sobre a empresa, a missão dela e esse tamanho todo que ela tem, né? Não, legal. Uma excelente pergunta. Então, a empresa, enfim, é grandiosa. Hoje, o número de funcionários são em torno de 300 pessoas, mas é uma empresa que cresce a taxas impressionantes. Em relação à funding, essa rodada de investimento que nós tivemos em janeiro de 2013, na verdade, a gente não precisava do dinheiro, esse dinheiro nem entrou no caixa da empresa. Na verdade, o que a gente precisava era uma liquidez para antigos funcionários e também para outros investidores. A saída de outros investidores, não saída, diminuir a participação de alguns investidores que entraram desde o começo, numa segunda fase da Survey Bank. Então, foi isso. Então, o dinheiro não entrou no caixa, a gente não precisa, a gente é lucrativo desde o primeiro dia. Então, a empresa tem, ela gera um fluxo de caixa positivo muito alto, né? Nessa época, a gente abriu os números, é maior de 50% a nossa geração de caixa em relação à receita. Então, a investida impressionante, é muito alta. Então, a gente não precisa de capital. Então, isso foi para dar liquidez. E a gente não recorreu ao IPO naquela época, porque é um simples fato que a gente acreditou que essa maneira criativa de fazer esse funding foi a mais inteligente. E quando você entra numa questão de IPO, você muda a maneira de gerenciar o negócio, as pessoas olham a sua empresa de uma maneira trimestral. Muito curto prazo. Muito curto prazo. E às vezes você tem projetos de médio e longo prazo. Lógico que isso, nenhuma empresa hoje descarta, né? Que nós temos vários investidores, mas a maneira que a gente encontrou, essa janela de oportunidade de encontrar essa metade, foi novos investidores ou investidores que já estavam na sub-bank e aumentou as posições. E a outra, investimento de longo prazo, foi a maneira mais inteligente no qual deixou todas as pessoas envolvidas felizes. Legal. Que não era como outras empresas que levantam ou abrem o capital porque precisam de dinheiro, né? Agora, conta um pouco de quais são, assim, os usos mais bacanas, mais inusitados. O que que as pessoas estão usando o SurveyMoking como ferramenta, assim? Não, uma excelente pergunta. A missão da SurveyMonkey é ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões. E a gente tem percebido que os nossos clientes já são muito criativos. Tem usos das mais diversas formas. Eu vou falar alguns casos, né? Então, por exemplo, dentro de recursos humanos, o pessoal usa desde aquela pesquisa de clima organizacional, fazer avaliação de treinamento, usa até para fazer a entrevista de desligamento, também utiliza para avaliar a efetividade dos gestores e também até, em alguns casos, para fazer aquelas pesquisas da satisfação do candidato no processo seletivo. Então, o RH tem muita utilização, os nossos principais verticais. Um outro vertical que usa muito é o pessoal de marketing, pessoal de atendimento a cliente, o pessoal usa muito para fazer pesquisa de satisfação de clientes, usa muito para pesquisa de mercado também e também em sites, usa para pesquisa de usabilidade do site, usa também pesquisa de produtos, de funcionalidade de software. Tem muitos casos, por exemplo, e-commerce utiliza muito para fazer, quando o carrinho de compra, as pessoas desistem da compra, fazer pesquisa para identificar os motivos da compra e com isso aumentar a taxa de conversão do site. E aí tem outros segmentos, ONGs utilizam bastante a Servi Banking para fazer pesquisa com voluntários, pesquisa com potenciais doadores ou com atuais doadores para saber se eles vão doar mais ou menos na próxima... Ou satisfeitos ou não, quais são os projetos que devem ser investidos. E aí a área educacional utiliza bastante, desde o universo acadêmico, o pessoal faz muito TCC, muita dissertação de mestrado, tese de doutorado, usando... E até o governo também utiliza para fazer pesquisa junto aos cidadãos. Então, existe uma série de aplicações, essas são as principais aplicações, mas tem muitos, por exemplo, tem um hospital que usa para fazer pesquisa com pacientes e também pesquisa de... usa a Servi Banking para fazer projetos de gestão do conhecimento, para coletar quais são os conhecimentos das pessoas, tácito e explícito e com isso organizar e depois compartilhar. Tem vários projetos muito criativos na utilização. E a empresa ajuda, por exemplo, porque você é uma empresa, eu entendo que eu não sei se posso dizer assim, uma empresa de pesquisa. Então, você ajuda o cara a fazer pesquisas melhores? O cliente tem essa pegada? É. Nós somos uma empresa de tecnologia, né? Nós temos uma plataforma que possibilita as pessoas criarem suas próprias pesquisas. Esse é um bom ponto. O que nós fazemos para ajudar nossos clientes a dar os seus primeiros passos? Nós temos um banco de questões, são questões certificadas por especialistas e também a gente tem modelos prontos. Então, são... Que já tem as boas práticas. Se você quiser fazer uma pesquisa de NPS lá, a Net Promoter Score, você já tem um modelinho pronto para o cara não errar. Já tem um modelinho pronto, ele vai lá, ele põe lá o logotipo dele, as cores e dispara. E eu posso criar o meu próprio template e depois duplicar ele para várias pesquisas? Você pode criar do zero e aí você criou o seu template e você reutiliza ele se você desejar. Ou você usa o nosso banco de questões ou o nosso banco de modelos também. Agora, qual que... O que... Qual o segredo de ter crescido tanto o business de vocês, assim, né? No Brasil... E a presença no Brasil já é enorme também, né? Qual o diferencial do produto em relação aos concorrentes? É, o primeiro ponto é o nosso modelo de negócio, né? Que é o freemium. Então, a gente tem um plano gratuito, né? Que é o básico, gratuito. Que as pessoas utilizam bastante. E a gente também tem os planos profissionais. Um, no ponto, o nosso plano básico, ele funciona muito bem. Então, e quando as pessoas enviam os seus questionários, né? Mesmo no plano básico, elas estão divulgando a SurveyMonkey. Porque no meu questionário, aparece embaixo, mais SurveyMonkey. E também, quando termina o questionário, principalmente nos planos básicos, vai para uma landing page da SurveyMonkey. Então, isso é o grande motor de crescimento da SurveyMonkey. Outro ponto é que o produto é bom, as pessoas gostam. Então, o nosso nível de satisfação é superior a 99%. Então, as pessoas gostam de usar SurveyMonkey. As pessoas que usam, que interagem no dia a dia, você vê que elas têm um carinho especial. Então, esse boca a boca também é um dos motivos que fazem a SurveyMonkey crescer com uma velocidade muito boa. E, para vocês terem uma ideia, em 2009, tinha 12 funcionários. Hoje, a gente tem 300. E uma boa parte dessas novas contratações são pessoas que mexem com o produto. São engenheiros, são pessoas de usabilidade, são pessoas de produto. E também pessoas para atender os clientes. Então, a boa parte é para melhorar a experiência do usuário na utilização da SurveyMonkey. Então, esses são os pontos. Agora, em relação ao crescimento, desde 99, quando entrou o David Goldberg, entrou o Novos Investidores, o foco foi em três pilares do crescimento. Uma é a melhoria do produto, que foi essa contratação de várias pessoas. A gente fez várias aquisições nesses últimos três anos. Um outro pilar é a questão da internacionalização. Então, a gente começou a crescer fora dos Estados Unidos. Porque, até então, até 2009, só estava em inglês, se cobrava em dólar e os meios de pagamento dos Estados Unidos. Então, a gente tinha clientes no mundo inteiro, porque a gente está na internet, mas não era uma penetração que a gente desejaria. E aí começou, a gente estruturou uma área de operações internacionais. E essa área começou, e também a área de localização, para internacionalizar. Então, a gente começou a traduzir, localizar. Hoje, são 16 idiomas. A gente começou a cobrar na moeda local. Isso impacta muito a taxa de conversão. E também, em alguns casos, cobrar nos meios de pagamento que as pessoas estão acostumadas naqueles países. Então, com a sombra disso, isso ajudou a gente internacionalizar. E o terceiro ponto, a gente está testando novas experiências. Então, o Brasil é uma experiência. Então, o Brasil é o primeiro país que foi escolhido ter um country manager. Ah, é? Foi o primeiro país. Até hoje, é o único. A gente está em busca de outros country managers para replicar o modelo. Mas o Brasil foi o primeiro país de investimento. Que legal. Então, o que você está fazendo aqui, ele é meio que piloto para a replicação. Sim, é. O meu desafio como country manager da SurveyMonkey são dois. Um é acelerar o crescimento. Local. Local. Que, por exemplo, qual que é a tese? O que a gente demorou 10 anos para crescer nos Estados Unidos? Se você tiver alguém em um país, será que a gente consegue crescer em 7, 6, 5 anos? E ocupar o mercado. Então, essa é a primeira tese desse investimento. E o segundo é, se a gente conseguir encontrar quais são as práticas que aceleram o crescimento, a gente pode replicar em outros mercados. Então, são esses dois pontos. E, lógico, essa questão da minha presença no Brasil ajudou eles decidirem a ter outros country managers em outros países também. E você, sangue nos olhos que é, deve até pensar em outros passos que podem vir se essa operação local for bem sucedida. Sim, sim. Visibilidade para o mundo na organização. Visibilidade para o mundo é importante. O Brasil já é o quinto principal mercado. Então, é um mercado que te olha com carinho. A ideia era, talvez, avançar para a América Latina. Mas acho que uma decisão inteligente é concentrar os esforços do Brasil, que representa 50% da América Latina para a gente. E a gente acredita que tem muito para crescer no mercado brasileiro. Então, a gente tem participação e clientes nos outros países, só que a gente atende isso com o nosso... A gente tem uma central de operações em Dublin, para mercados não americanos, não de língua inglesa. E eles acabam atendendo... Quantos usuários no Brasil vocês têm? Hoje a gente tem 510 mil usuários. Nossa, impressionante. É bastante. No mundo são mais de 16 milhões. Então, Rodolfo, uma dúvida que eu tenho, assim, agora, tendo uma operação local, quando você tem uma conta grande, uma empresa, que eventualmente queira um atendimento e suporte, alguma coisa assim, ela tem que continuar num alto serviço pela plataforma, tudo online, ou você tem accounts que gerenciam esses clientes? Ah, isso é uma excelente pergunta. Recentemente, nós lançamos o Server Bank Enterprise, que o foco é atender essas empresas que têm uma necessidade de ter várias pessoas acessando a Server Bank. E tem um atendimento diferenciado. Então, com a Server Bank Enterprise, qual que é a grande diferença? É uma plataforma com a qual a empresa, ela pode adicionar várias contas da Server Bank, ela gerencia várias contas, e ela define outros administradores. E com isso, a gente também tem um atendimento diferenciado, a gente tem um Customer Success Manager, que ajuda essa empresa a implementar a Server Bank para ela obter o melhor na nossa plataforma. E além disso, o que acontece? Tem empresas que contratam várias contas, mas pessoas de vários departamentos diferentes, então, vêm faturas separadas. Ah, por cento de custos, né? É, então a Server Bank Enterprise, hoje ela consegue consolidar tudo num único pagamento. Entendi. Então, simplifica também para a área legal, para a área contábil, para a área financeira. Então, essa é uma nova proposta de valor que a gente está criando para o mercado, e nós estamos montando uma equipe para atender esses clientes. Legal. Eu queria fazer mais uma pergunta na questão do modelo freemium, né? Que vocês têm um modelo muito bem sucedido, baseado nisso. Quais são as coisas que podem ou que devem e que não devem ter no free e o que deve e não devem ter no premium, assim? Como é que você pode contar um pouco como é que funciona essa balança? Porque você tem que entregar o suficiente no free, no grátis, para o cara entrar, mas você não pode entregar demais porque isso não converte, né? Não, isso é um ponto bastante importante no modelo freemium. Eu sou uma pessoa que gosto muito desse modelo. Esse é o primeiro ponto, né? Você tem o plano gratuito e os outros planos pagos. O plano gratuito, ele não... Se você der muito pouco, a pessoa não tem a experiência adequada e fala, não, eu nunca vou migrar para os planos pagos. Se você oferecer muito e atender todas as necessidades da pessoa, ela não tem um... Muito de graça, é bom demais. Então, o desafio é você encontrar esse ponto de corte. Como encontrar? Aí cada negócio tem que fazer seu... Faz pesquisa, faz teste A e B, para você encontrar qual que é o ponto. Tem negócios, no modelo de negócio freemium, que não encontrou essa linha. Que aí não consegue viabilizar. Na CyberMonkey, a gente tem uma linha bem bacana, que são 10 questões por questionário e 100 respostas que ele pode visualizar por questionário. Então, esse é o limiar. E não tem o white label e tem a graça de uma landing page do CyberMonkey e depois... Obrigatoriamente, tem que ter o logotipo, ele não pode colocar o logo... Tem outras, mas os dois principais fatores são esses. Então, isso é útil. Tem muita empresa que começa nesse... Para sentir, né? Muitos usuários que usam para entender a ferramenta e aí fala, gostei. E ele vai lá e faz o upgrade, plano mensal, anual e tudo ok. E para a gente é importante essas pessoas. Então, o desafio é você encontrar essa linha divisória. Aí cada negócio tem que encontrar o seu modelo. Você tem concorrentes de peso no mercado brasileiro ou não? Não, nos Estados Unidos a gente tem muitos concorrentes pequenos, né? A gente conseguiu mapear mais de 200 empresas. O nosso principal concorrente que nós tínhamos era o Zoomer, que a gente comprou aproximadamente dois anos atrás. Então, a gente não vê nenhum concorrente. No Brasil, a gente não vê nenhum concorrente de peso. Algumas iniciativas, mas são iniciativas que pegam nichos de mercado. Então, a gente está... A gente fez um trabalho bom de base. Então, as pessoas... A gente até gostaria que tivesse concorrente para ajudar a criar o mercado. Que serão pipelines de aquisição para vocês também, né? E também ter esse potencial... Adquiridos. Adquiridos também. Mas hoje a gente não vê nenhum concorrente direto. Você pode falar um pouco sobre a cultura do Server Monkey? O que que você... Quando vão contratar uma pessoa, o que que vocês buscam? O que que é inegociável? O que que é inaceitável? Tipo, o que que... Qual que é a atitude, capacidade, habilidade que vocês buscam das pessoas que trabalham no Server Monkey? Você vê que poliglota não é preciso ser, né? Mas tem que saber um mínimo de inglês para comunicar com eles. É uma coisa bastante interessante. A nossa VP de RH, a BEC, ela fala que quando... Uma coisa que a gente trabalha muito é o planejamento da cultura. Na casa, você pensa em montar um negócio, você não dá para pensar, né? Tem um item lá, agora tem que planejar a cultura. E na Server Monkey, realmente a gente planeja a cultura e tem que as pessoas que entram na empresa estejam alinhadas com essa cultura. E a gente faz muitas pesquisas internas para também entender o que as pessoas querem da cultura da Server Monkey. E uma coisa que a gente percebeu bastante é as pessoas querem uma comunicação aberta, transparente. As pessoas querem voz. Então, são pessoas que buscam ter a sua voz no processo decisório. São pessoas que também buscam realizar coisas grandes e fazerem parte de uma coisa maior. Então, na hora que a gente está conversando com as pessoas, a gente, lógico, além das competências técnicas, do que a pessoa já construiu na carreira, aí também a gente procura ver se essa pessoa está de acordo com essa cultura nossa e se realmente complementa o que a gente está buscando. Às vezes, quando a gente está com uma coisa que faz parte da nossa maneira de contratar, as pessoas têm uma tendência de contratar pessoas iguais a nós. Então, a gente busca ter uma análise mais objetiva possível, não para procurar pessoas que são iguais a nós, mas que são pessoas que nós precisamos, que complementem as competências que a gente está precisando. Então, isso é uma coisa que a gente leva muito a sério na entrevista também com os candidatos. E falando do produto e do negócio, tem alguma coisa que você possa compartilhar de grandes coisas que devem estar vindo pela frente na empresa e no produto? Olha, a nossa visão de futuro é de que nós queremos nos transformar, hoje nós somos líderes global em pesquisa, acho que a gente vai se transformar na plataforma número um global de tomada de decisões. Então, com isso, o que a gente está buscando é criar um ecossistema da Servman, que hoje já temos vários parceiros com APIs. Então, é isso, é um caminho que a gente busca ampliar essas parcerias, não só nos Estados Unidos e na Europa, também no Brasil. Isso é uma primeira parte. Uma segunda parte é realmente ser a plataforma de escolha das empresas, é por isso que nós lançamos a Servman Enterprise. E a gente está muito alinhado com as tendências de mobile, com as tendências de social. Então, recentemente, a gente lançou o aplicativo mobile nos Estados Unidos e em outros países e agora também lançamos no Brasil. Então, é mais uma maneira de as pessoas criarem suas pesquisas onde elas estiverem, analisar os resultados. Você cria e analisa dentro do... Dentro do mobile. Você consegue criar, distribuir a pesquisa e analisar os resultados dentro do mobile. Muito legal. Muito legal. Então, essa é a nossa visão de futuro e a gente cresce e ser a plataforma no mundo global de tomar as decisões. Muito legal. Muito legal. E já está chegando no final aqui do nosso episódio. Eu queria te perguntar o que precisa, qual é o perfil de um Country Manager de sucesso? Olha, depende muito da empresa que ele está trabalhando, o primeiro ponto, e do país que ele vai trabalhar. E qual é o desafio. Então, no caso da Servman, quando a gente conversou, eles queriam uma pessoa que navegava em todas as áreas. Que pudesse definir uma estratégia de entrada no mercado, que conseguisse pensar em formas de aumentar as vendas, que conseguisse navegar em vários mercados, falasse com a imprensa, pudesse ministrar palestras no nome da empresa, pensasse na hora de montar uma operação, tendesse parte jurídica, um pouco parte contábil, financeira, enfim, que navegasse em toda... seja um generalista. Então, isso é a Servman que procurou, e eu acho que, como eu gerenciei outros negócios, e é lógico, empresas de tecnologia, então faz mais de 12 anos que eu trabalho com software como serviço, então, toda essa questão, então, para a Servman que eu encaixei. Por exemplo, em outros mercados, a gente estava procurando um Country Manager com outro perfil, um perfil 100% comercial, que vai montar uma equipe para vender a Servman Enterprise. Então, para cada mercado, tem uma necessidade de acordo com o momento. muito legal. E, Rodolfo, a gente tem sempre nessa reta final do programa, a gente tem as dicas de livro, né? Então, eu queria que você falasse qual o livro aí que você queria indicar e por quê. Pessoal, tem aqui o livro. Tem um livro aqui que foi escrito na década de 70, né? O Saída, Voz e Lealdade, do Albert Hirschman. É um livro de um professor de Harvard, ele escreveu na década de 70, e o ponto dele, ao invés de ele estudar o crescimento das empresas, das organizações, ele estudou o declínio, para entender os motivos. E que ele concluiu que quando uma pessoa, né, ou você é um funcionário de uma empresa, ou você é um cliente de uma empresa, ou mesmo um cidadão de um país, o que faz você... Você tem duas decisões, quando você está insatisfeito com a qualidade que está sendo entregue. Ou você busca a saída, você sai daquele produto, daquela empresa, ou daquele país, né? Ou você busca a voz, que é você dar o feedback, você deseja mudar. O que faz as pessoas realmente dar a voz é a lealdade dela. Então, esse livro aqui explica até hoje, né? É contemporâneo, mesmo na década de 70, porque houve os protestos no Brasil, que as pessoas queriam a voz. E elas deram a voz porque elas estavam leais, elas querem mudar o país. Então, esse livro aqui, ele dá um arcabouço teórico para explicar por que as organizações falham e declinam, e como você pode, a partir de descobrindo as razões, buscar, reverter, quando a sua empresa está em declínio, o que você deve fazer. E o principal ponto é dar voz para as pessoas. Então, você tem que dar essa voz para que você construa melhores organizações. Muito bom. Muito legal. Eu não conhecia esse livro, obviamente já aproveitei para comprar aqui o livro A Ibericultura, que eu achei bem interessante. E a minha recomendação de livro é o Conversas Difíceis. Esse aqui é um livro, acho que é o melhor livro que eu já vi para você... Ele tem um framework, um modelo de você se preparar de como conduzir conversas difíceis de uma forma inteligente, de uma forma que você sabe aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos, e como é que você conduz uma conversa, uma negociação que é problemática, que é difícil, sem brigar e sem deixar de buscar o que você quer. Então, tem várias coisas muito simples, inclusive na maneira de como você falar as coisas. Então, por exemplo, você não levar para o pessoal, não fazer um ataque pessoal da pessoa que está do outro lado da mesa, e você falar muito coisa assim, olha, a minha percepção, a minha sensação é disso, e não, olha, você está fazendo tal coisa. Então, só às vezes você colocar, inserir esse detalhe na maneira de falar, a chance de você agredir o outro, cai muito. Então, você consegue falar coisas muito mais difíceis sem a mesa se destruir. Então, eu já usei isso aqui para, em vários momentos de conversas que eu precisava ter uma conversa que fosse... que era muito crítica para mim, que eu precisava conduzir ela de uma forma bastante proveitosa, elegante, educada, mas também não podia deixar o resultado na mesa e deu muito certo. Recomendo muito esse livro, acho que é um livro bem bacana, inclusive tem na biblioteca do Beef Point como um dos livros que as pessoas leem, estudam e apresentam internamente. Eu estava sem dica de livro, mas eu vou dar uma dica, que é um... ele não está diretamente ligado a negócios, mas está ligado a performance, né? Então, tem aqui a capa do e-book, que é o Serve to Win, do Novak Djokovic, que de um tempo para cá, eu comecei a estudar muito a questão de... do que chama hoje de biohacking, né? De como você, de uma forma boa, hackear o corpo humano para ter mais energia, maior performance, maior cognição. E a história que ele conta é que... ele sempre foi um tenista, um atleta esforçado e talentoso, mas que ele sempre tinha... na última milha, né? Para ele ganhar grandes títulos e grandes campeonatos e tudo mais, a energia dele falhava, né? E com o tempo, ele descobriu que ele era alérgico a uma série de alimentos, né? Então, entre eles, glúten. E eu fiz esse experimento comigo já há um bom tempo e eu descobri que muito do que eu convivi a minha vida inteira de uma... o que chamam em inglês de mental fogginess, né? Que é uma leve preguiça mental e uma coisa muito mais energética, vinha do consumo de alguns alimentos, né? E aí eu vi que a minha performance aumentou muito quando eu cortei algumas coisas. Eu sabia que eu era intolerante à lactose, mas não sabia que o glúten me fazia mal, né? E isso acontece com a minha filha também. E aí eu fui fazer o experimento em mim, vi que funcionou. Então, porque a gente estuda muito, né? Processo, técnica e tudo mais, só que esquece que na base de tudo você tem que ter energia biológica para fazer aquilo, né? Para dormir bem, para perfumar melhor, para pensar melhor, né? E a gente precisa, a gente trabalha demais, acho que todos nós, né? E esse livro e vários outros, nessa linha de estudar como a performance humana pode ser afetada por alimento e hábitos, é o que eu tenho estudado bastante também. É isso aí. Muito legal. Para encerrar, queria pedir para o Rodolfo compartilhar aí um aprendizado, né? Uma dica de empreendedorismo. Bom, bacana. Eu tenho algumas dicas, né? Então, primeiro, quando uma pessoa quer montar um negócio ou assumir algum projeto, ela tem que pensar grande. Eu já tive casos que eu já pensei pequeno e o esforço é o mesmo, e dá certo ou errado. Então, pensar grande. É o primeiro ponto. A segunda coisa também é se associar com pessoas as melhores que você puder. Isso vai para funcionários, para equipe gerencial, para investidor, fornecedor, tentar encontrar os melhores. O terceiro ponto é pensar montar a melhor coisa da noite para o dia. Então, peça feedback para as pessoas, construa, né? Que agora é a nossa nova onda de você construir de uma maneira mais ágil. E um outro elemento que eu acho que é hiperimportante é você, apesar de você pensar grande, você dar um passo de cada vez, você tem que dar o seu primeiro passo e você criar uma visão compartilhada com as pessoas que você trabalha dentro da sua própria empresa, sua família e a comunidade que envolva para elas comprarem a ideia com você e você conseguir o que você deseja. Eu vou fazer um negócio diferente aqui que eu acho que foi uma coisa bacana e marcante. Eu aprendi uma coisa aqui já que dá para falar aqui nesse episódio que é, tipo, acreditar em você mesmo você sabendo que você não é perfeito, você não é completo e você não tem tudo e você se preparar e fazer o dever de casa para, tipo, ganhar o jogo mesmo tendo alguma coisa que não te faz o melhor ou não te faz o... tipo, que vai ser uma clara desvantagem sua, né? Tipo, a sua história do The Books on the Table, meu, tipo... vai... Daqui a 10 anos eu vou lembrar dela, né? Tipo, ao mesmo tempo que eu vou rir que foi divertida a história e a maneira que você conta é muito bacana mas também com uma lição de vida de, tipo, meu, você quer uma coisa mesmo? Faz o que você precisa fazer mesmo que tenha coisas que não vai, tipo, vai te atrapalhar porque tem... Isso é uma coisa que contagia as pessoas, né? Tipo, o cara deve ter visto, meu, esse cara quer pra cacete o negócio, esse cara, né, tá com vontade e agarrou o negócio. Eu lembrei de ter um outro livro que tem aqui, também, aqui na livraria Cultura que eu vi chama Os Pontos Fortes. Quem desenvolveu foi o Gallup. E ele fala isso. Quais são os seus pontos fortes? Você tem que aceitar os seus pontos fortes. Então, o meu inglês não é o meu ponto forte. Mesmo eu estudando, aperfeiçoando. O meu ponto forte é minha energia, minha vontade de conquistar as coisas, minha visão estratégica. Então, essas coisas que eu tenho que me prender e falar, é isso que eu vou ganhar o jogo. E é assim que eu pratico. É o jogo, né? Muito legal, né? Muito bacana. Eu queria aproveitar o final do nosso episódio aqui. Queria convidar você pra assinar o nosso canal no YouTube, assinar o nosso podcast. Se você gosta de ouvir, né? De escutar correndo no carro, como a gente gosta de consumir programas em áudio bacana, a gente tem um canal aqui. Embaixo do vídeo vai ter o link pra você assinar ou o canal de áudio ou em cima aí no próprio YouTube pra assinar o canal do YouTube. Muito obrigado. E esse é o Mindy Arena. E esse é o Mindy Arena. E esse é o Mindy Arena.